Oi gente, tudo bom? Sábado, sábado por aqui de feriado, que coisa né, mais um feriado no sábado gente. Vamos ver se hoje, enfim, é o dia da volta da Shopping, será? Tô até com vergonha de tantas vezes já que eu falei, o meu amigo lá no trabalho, que ontem eu falei, não, vou voltar à loja nesse fim de semana, ele falou, você já faz uns três ou dois, ele falou dois, eu acho finais de semana que você fala isso e não volta, só que eu acho que foi mais que eu falei pra ele, eu acho que uns três já, falei aqui no canal também, eu direto eu penso isso gente, eu tenho até vontade de parar de gravar os vídeos de vergonha assim, porque eu tô aquela pessoa que fala as coisas e não faz, e eu já via gente assim, a minha que dava uma julgadinha, e eu tô aquela pessoa, eu estou aquela pessoa que fala várias coisas e não, aí a pessoa, né, fica esperando que ela vai fazer, depois ela não faz, e eu tô assim, puxa vida, não queria fazer isso, então vamos parar de ser assim, né? Ai, ó, as desculpinhas estão prontas na minha cabeça pra eu começar a falar, ah, mas gente, tal, 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 não, tá? Vou parar e fazer as coisas que fala, ou então não falar. Ontem, gente, não sei se estou, eu fiquei meio blé, tá? Fiquei meio blé, chegaram as caixas do Boticário, eu mostrei lá no Instagram, nos stories, três caixas, me arrumei pra gravar o vídeo de abertura de caixa e não gravei, não gravei, porque eu fiquei blé, fiquei deitar, fiquei lendo, fiquei mexendo no celular, fiquei só nada, só a hora passando, e aí eu pensei muita coisa, gente, depois eu falei, gente, até quando que eu vou ficar nessa? É, até quando, né? Tipo, né, se é que vocês me entendem. E, assim, meses atrás, se eu tivesse, é, deixado assim, num cantinho, certas coisas, certas dores, certos é, sentimentos, assim, tá? Não vou falar, eu vou superar, eu superei. Não, mas você deixa ali, e tenta, tenta com toda força focar em outras coisas, fazer outras coisas. Quanto que eu não teria conquistado desse dia aqui até hoje, gente? Tá? Quanto que eu não teria já conquistado, conquistado, feito, realizado, coisas, né? E aí eu fiquei, assim, pensando ontem e agora? Eu tô nesse dia aqui. Eu cheguei aqui, daqui até aqui, nada aconteceu. Nada aconteceu, eu não fiz nada, não realizei planos, não fiz nada do que eu planejo, tô parada no mesmo lugar. Só que passou todo esse tempo e eu tô aqui, tá? Daqui até aqui. E hoje, então, a gente tá nesse dia aqui. O que que eu posso fazer pra não chegar aqui e todo esse tempo aqui ser igual aqui e chegar aqui, eu falei, nossa, se lá no dia 12 de outubro, se de lá no dia 12 de outubro até hoje aqui, ó, dia 30 de dezembro, se eu tivesse lá feito algumas coisas, sim, eu já teria essas coisas feitas, já estaria bem melhor hoje, né? Fiquei pensando isso, gente, fiquei pensando isso ontem à noite, muito, muito, muito. Pensando, tá? Não vou ficar me lamentando, gente, nesses dias aqui, tá? que todos esses meses passados que eu fiquei sem fazer nada, nada, nada produtivo, que eu fiquei aqui focada nos sentimentos de, né, pra baixo, e eu não posso chegar hoje e ficar só lamentando o tempo passado, tá? Passou? Passou. Agora, vamos focar aqui pra chegar nesse, eu não sei o que que eu tô fazendo com os dedos, mas foi, gente. Só na logia, tá? É daqui pra cá, esse é o dia 1, dia 1, hoje, hoje, hoje é o dia 1, gente, hoje, dia 1, tá? Foi isso que eu fiquei pensando ontem de dormir, amanhã é o dia 1, agora é o dia 1. O que que eu vou fazer de diferente, e eu vou tentar lembrar isso toda vez, gente, porque se eu não fizer pelo menos um pouco, alguma coisa diferente hoje, vão ser iguais esses dias aqui, que eu não quero que sejam, tá? dias perdidos, assim, entre aspas, entre muitas aspas, tá? Vocês entendem mais ou menos o que eu tô querendo dizer, né? Então é hoje, tá? É hoje e vamos lá. É hoje e vamos lá. E a gente se fala mais, eu só vou mostrar uma coisinha pra vocês lá no banheiro dos perfumes, foi até por isso que eu vim aqui pegar a câmera e acabei falando tudo isso que não estava planejado como sempre. Vamos lá falar rapidamente sobre os perfumes que eu tô usando. Eu tinha separado, depois daqueles que eu mostrei, uns novos aqui pra usar. E, gente, vou falar pra vocês, estão sendo assim, blé. Eu não tô gostando de nenhum, gente, assim, muito, muito, sabe? Que é você não gostar de nenhum. Então, todo dia, quando eu me arrumo pro trabalho que eu venho aqui escolher o perfume, tá difícil, gente, tá complicado. Tá? É, e isso tá me fazendo repensar, gente, repensar. É, o que que eu faço com perfumes que eu não amo, tá? Tem alguns que eu não gosto, que daí eu vou ter que mandar embora, mas os que eu não amo muito, assim, que eu olho e falo, ah, eu preferia eu estar usando outros. Esse aqui eu não gostei, gente, aqueles cadinhos. vou até usar mais um dia aí pra ver, mas, sinceramente, ó, o que eu passei hoje, esse Luna Absoluta, também, gente, ah, gostosinho, mas, assim, não, sabe? Se tiver mais vários outros, eu vou escolher os vários outros. Então, ó, ele tá praticamente cheio. Olha aí. isso porque o sprayzinho dele sai, assim, muito perfume, tá? Eu não sei, eu vou pensar o que eu faço. Esse Lise, é o Lise Intenso, também usei alguns dias aí pra trabalhar, mas não gostei, gente, não gostei. Nossa, não, confundi, esse aqui eu passei hoje, tá? Falei que foi o Luna, não, o Luna eu passei ontem pra trabalhar. Agora que eu falei isso, eu lembrei, não, disfarce, tá, gente? Passei o Lise, bonzinho, mas nada que me faz querer usar ele. Ah, vou, adorei, vou usar mais dias, sabe? Assim, esse gel aqui é gostosinho pra ter assim, mas não dura nada. Dos importantes, tá, tá mais ok, assim, menos esse da Shakira, que também não gostei muito, não, gente. Ah, então tá assim, sabe? Quando tá me e blá. E aí, aqui embaixo, eu coloquei ali dois perfumes que realmente eu não gosto, que não tem nada a ver comigo, não gosto mesmo do cheiro, e eu coloquei assim de ladinho, que é o Kayak Aero, o Yuacua Fresca, o da Natura no Boticário, que eu vou pensar, gente, o que eu vou fazer, tá? Sei, porque assim, a validade já era, né, nesses perfumes que eu tenho. eu não sei se eu tenho coragem de dar pra alguém, só se a pessoa quiser, eu não sei, gente, o que que eu faço? Me tem ideias. É, e as paletinhas perfeitas, tá? Gostei, usei essas quatro, muito. Essa aqui, daí, não da hora não, essa aqui é uma candidata pra sair, assim, porque ela é muito específica, né, ela tem aquelas, cores preta e cinza, ó, aqui, pra fazer um olho preto, mas ela é tão sequinha, que tipo assim, gente, vou falar uma coisa pra vocês, tem essa aqui, esse brilho que eu gosto, tá? Que é a cor que eu mais usei, inclusive, gosto muito. Esse aqui, ele, é, quase não passa, assim, pro pincel, e nem pro dedo, então é mais complicadinho. Mas tipo assim, tem esses dois pretos, né? Eu prefiro usar esse daqui, gente, essa paleta mil vezes, deixa eu abrir aqui, peraí, ó, eu prefiro usar mil vezes essa paleta, do que aquela da Eudora ali, com aquelas cores, tá? que só tem dois pretos, só que aquele que eu mostrei pra vocês, que não vem pro pincel nem pro dedo, e esse brilhinho. Essa aqui, pra fazer o olho esfumado preto, é perfeita, porque a gente vai fazendo uma escala aqui com os marrons, e pode aqui, esse preto, com esse brilhinho, tem esse outro, esse aqui é lindo, gente, esse brilhinho, esse, esse, que é um brilhinho marrom, é linda essa sombra, tá? tá? Então, essa paletinha, pra fazer o preto esfumado, é perfeita. Eu fiz, tá? Essa semana, amei. Muito boa. Então, essa aqui, coitadinha, não sei, gente, vai ficando, tá? mais apaixonada, nas paletas aqui, depois eu falo mais pra vocês, mas o perfume é isso, tô na dúvida sobre o que fazer, eu queria manter só assim, perfumes que eu amo, ou outros que eu ajo usar de vez em quando, isso que eu não gosto muito, queria ver o que eu faço, não sei o que fazer, vou pensar. Domingão, tava aqui anunciando esses ecos, anunciando não, atualizando o anúncio, né? E me dá muita irritação, gente, as validades da Natura, sabe? Que fica aqui, esse aqui, tá ótimo, mas deixa eu pegar, sei lá, qualquer um, esse aqui, que fica, num relevinho, embaixo desse plástico aqui, que tem três, sei lá, uma volta, e tem uma em cima, mais uma em cima, eu tive que tirar um pedacinho de uns e outros, aí, pra conseguir ver a validade, gente, pra poder cadastrar eu me revolto com isso, já que é uma coisa importante, a tal da validade, tinha que ser bem feita, mas isso aqui foi ruim também, ó, igual o ishpink, acho que tá, ó, ishpink tá com outra cor, branco ali, ótimo, perfeito, a gente vê aqui na câmera, agora, outras aí, gente, sem, é sem condição, tá? é sem condição, uma pena, né? Mas isso aí. Oi, gente, tudo bom? Segundo, na segunda-feira de manhã, acabei de terminar de me arrumar, e já vou sair pro trabalho, só vim dar um oizinho, voltei à loja da Shopee, com um monte de coisa ainda pra arrumar na loja, gente, né, tanto tempo que ela ficou de férias, eu fiz, fiz, mas parece que nunca tem fim, né, a gente organizando as coisas, mas é isso, hoje, hora que eu voltar, eu dou mais, assim, agora todo dia trabalhando ali, né, é, dar uma ajeitada e tal, na loja, ver tudo que tem lá, certinho, e continuar incluindo os produtinhos, e ver se logo saem vendas aí. Hoje começa o ciclo 15 do Bote, vou levar a revista lá pro trabalho, dar umas olhadinhas, já até decorei tudo que tem quase, que eu já gravei até vídeo pra vocês, aqui vou editar, eu gostaria de ter colocado já agora, já que o ciclo começou agora cedo, só que eu não editei, então vai ter que ser à noite, e eu tô com dificuldade pra tirar os vídeos da câmera, passar no computador, porque o cartão de memória aqui da câmera não tava mais lendo ali, que eu tirava o cartão, colocava no computador e passava. Deu algum problema ali no slotzinho, que chama, onde eu coloco o cartão e não tá, não tá conectando. Então eu tenho que pegar um cabo pra ligar a câmera ali e passar manualmente, assim, sabe? E esse cabo, eu tenho, não pode nem passar um vento, porque ele desconecta. Nossa, terrível. Aí você tá passando os arquivos ali, ele desconecta, tem que começar do zero de novo, sabe assim? Mas beleza, gente. Nossa, eu me enchi de perfume. Estou até eu mesmo um pouquinho sufocada. Nossa, eu passei uma, uma miniatura. Oi, gente, tudo bom terça-feira? tô só um pozinho de canseira, tô muito cansada, mas vamos lá, né, gente? Tava separando os produtos pra enviar pelos Correios, e ainda na Shopping não saiu nenhuma venda. Eu contei que eu voltei a loja, voltei a loja, voltei domingo à noite, e hoje já é terça, e ainda não saiu venda. Domingo era bem à noite. Só que, gente, como eu mexi muito nos preços, eu não tô conseguindo fazer, cadastrar promoções lá. Então, acho que até eu mexer, colocar alguma promoção, movimentar a loja, assim, vai ficar assim uns dias. Fora que tem que cadastrar bastante produto ainda, mas estamos aí, tá? Eu deixei acumular muita coisa, assim, sem fazer, e é normal que demore mesmo, tá? Porque enquanto a Shopping tava de férias, eu meio que fiquei de férias das coisas também, ao invés de tá fazendo, né? Mas, eu tentava, assim, fazer outros tipos de coisa, e a loja meio que ficou. Mas, né, vamos lá, gente. sem o negócio de cobrança pelo que não fez, o que importa é o agora, né? Não é nem o que passou e nem o que virá agora. Hoje vamos fazer. Eu acho que eu comentei com vocês, não sei se vai aqui pro canal ou não, sobre... porque às vezes eu fico, nossa, se eu tivesse começado, ah, tal, hoje, hoje ia tá muito melhor. Coisas assim, tá? Do relacionamento mesmo. Eu fico pensando, nossa, assim, quando a gente começou a conversar, ó, né, que eu notei que... que o Fofim estava se aproximando, eu fico pensando, gente, nossa, se eu tivesse feito tal, tal, tal coisa, lá, eu já ia tá muito melhor hoje. Parece que eu fiquei parada no tempo, um tempão, mas daí eu falei, se eu ficar hoje, no dia de hoje, só pensando isso, o que que eu não fiz, vai passando, tem passando, vai chegar lá, daqui meses, que eu botar de novo, ah, se aquele dia que eu pensei, que eu podia lá pra trás ter feito, se aquele dia eu tivesse, ao invés de ficar lamentando, o que passou, eu não fiz, se eu tivesse começado naquele dia, hoje eu estaria muito melhor. Então, desse dia que eu falei pra vocês aqui no canal, não sei se vai, porque eu tô com uma bagunça nos vídeos, assim, de vlog, como demorou muito os vídeos, andei arquivando alguns, eu vou ver se isso vai pra vocês. Desde esse dia que eu falei, que foi agora, nesse final de semana, eu, foi no sábado, tá, foi no sábado, isso mesmo, porque era o feirado de Nossa Senhora, apareci, depois eu fui até na igreja e tudo. É, eu tô assim, gente, pelo menos, alguma coisa, importante, pros meus objetivos, assim, eu tô fazendo por dia, todo dia, e tô anotando, tá, não vou mostrar pra vocês, né, que é muito pessoal, assim, mas, olha, fiz no sábado, fiz no domingo, tá aqui anotado, uma lista de coisas, eu fiz várias coisas, que eu pensei, eu não vou ficar aqui parada, eu vou fazer, agir, ontem eu fiz também, menos, bem menos, do que no final de semana, mas fiz, pouca coisa, e hoje, estamos aqui fazendo, hoje eu já fiz também, uma coisa que eu tava procrastinando, um tempão já, consegui fazer ali, e vamos lá, gente, é assim, tá, então eu fiz esse objetivo meio na minha cabeça, mas, de todo dia, eu anotar pelo menos, uma coisa, que eu tenha feito, nesse dia, de ação, tá, se eu não fiz, eu vou ter que levantar, antes de dormir, e fazer, alguma coisa, que seja, não posso, não posso passar um dia, sequer, sem que eu tenha feito nada, que me leve aí pra frente, tá, e é isso, e vamos lá, ontem e hoje, eu, agora eu tô lembrando outras coisas que eu fiz ontem, eu só anotei umas ali, mas eu fiz mais coisas, que eu continuei fazendo hoje, e é isso, que estão me levando pra frente, e vamos, gente, vamos, tá, ótima, essa, essa luz que me veio na cabeça, que não é pra eu ficar, né, falando, porque que eu não fiz, porque que eu não fiz, e daí vai passando o tempo, eu vou tá lá, porque que eu não fiz, porque que eu não fiz, e vamos lá, o que importa é o hoje, por falar, por falar nisso, às vezes, acontecem algumas coisas, daí não, relação aqui, o trabalho e tal, é, no trabalho fora, assim, que me dá muita ansiedade, que eu fico muito, assim, e eu fico, na cabeça, sabe, gente, já sofrendo por antecipação, algumas coisas, somente assim, e ontem, apesar de eu ter feito as coisas, que eu falei pra vocês, eu fiquei o dia inteiro, meio, blé, pensando, tá, do relacionamento, do trabalho, do trabalho, do relacionamento, essas coisas assim, foi dormir, aí, quando eu acordei hoje, gente, juro pra vocês, na hora que eu acordei, eu pensei, hoje, não, hoje eu vou viver o dia de hoje, olha que dia maravilhoso, terça-feira, coisa linda, terça, sua linda, vou aproveitar o dia de hoje, que lá no trabalho, vai ser mais tranquilo, a gente tá lá, tá tudo de boa, é um dia maravilhoso, tá, se coisas mais pra frente, eu falei pra vocês, que eu tava me preocupando com coisas, que pode não, não sei, acontecer pra frente, isso que eu tava ontem, pensei, não, mas não tem nada dessas coisas, que tava na minha cabeça, nada disso aconteceu, tá perfeito, do jeito que eu gosto, ali no local de trabalho, tudo maravilhoso, aproveitar o dia de hoje, olha que mesmo, que coisa maravilhosa, e fui me arrumar, eu tô toda feliz, gente, fui trabalhar, de boa, tomei café lá no trabalho, metálicos, pessoal, meus amigos lá, e ótimo, e vamos ser assim, gente, tá, tô nesse lema aí, de aproveitar agora, se você se vê muito, com muita preocupação, de coisas que ainda vão acontecer, não, para, para na hora, tenta parar, tá, gente, tenta parar na hora, igual eu fiz, ó, que dá certo, fala, não, peraí, isso tá acontecendo, nesse momento, não, é coisa que vai acontecer, então, parou, parou, aproveita, respira fundo, várias vezes, e, abençoa, que você tá, de boa, tá, que lá, se for, é mais pra frente, você vai pensar, mais pra frente, deu certo, pelo menos hoje, eu continuo assim, tá, não tô igual ontem, não, gente, então, vamos lá, tá, tem muita coisa pra eu fazer, como sempre, mas, né, está dando certo, está tudo dando certo, olha, e é uma benção, ainda, que a gente tá, meio de, meio, né, meio, exatamente, quando eu tô gravando pra vocês, hoje, é dia 15 de outubro, metade de outubro, então, ainda dá tempo, eu tenho tempo, vou fazer este Natal maravilhoso, gente, das vendas aí, no caso, tô falando, tá, vamos preparar coisas, gente, vamos preparar, e já começando hoje, tá, hoje, sem perder mais tempo, gente, é hoje, é cada dia eu pensar no hoje, então, a minha meta, é ter os presentes, já tem alguns kits do Boticário, mas ter presentes, que eu mesma vou fazer com os produtos, algumas coisinhas diferentes, estão muito animada, em relação a isso, pra fazer kits, vou fazer sim, e vou caprichar, e vai ficar bonito, e vou parar de falar, que eu não sou a pessoa do kit, eu já decretei isso várias vezes, né, e eu tô aprendendo, que a gente não precisa ficar fazendo esses decretos, a gente não deve ficar fazendo esses decretos, eu sou a pessoa dos kits, eu sou organizada, eu sou linda, maravilhosa, salve, salve, pronto, tá, gente, nada de ficar, depois do eu sou, falar coisas negativas, não, gente, tá, falem coisas boas, da gente mesma, então, vou fazer kits, tô muito animada com isso, vou juntar tudo que eu tenho, assim, vou preparar coisas lindas, que vão ficar lindas, 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 tô com muitas ideias, e eu tenho bastante coisa aqui, tá, claro que uma coisa e outra, a gente pode comprar, mas, aí, foco, a ideia, é aproveitar a maioria das coisas que eu tenho aqui, inclusive, tem muita fita, nossa, que gostoso, vai ser legal, acho que eu vou até pôr fita pra vender, gente, tava pensando nisso também, tá, fita e algumas coisas, eu tô com umas ideias, assim que tiver, desenvolvida, se eu conseguir desenvolver, umas ideinhas, que eu estou aqui na minha cabeça, eu venho, contar pra vocês, tá, eu coloco lá na loja da Shopee, tô com umas ideias, gente, de utilizar coisas que eu já tenho, fazer umas, uns kitzinhos, assim, legais, aí é pra quem vende, assim, de embalagem, vamos ver, se dá certo, tá, daí eu conto pra vocês, então, o primeiro passo, primeiríssimo passo, que eu vou dar um passinho por dia, todo dia, eu vou ter que fazer um pouco, tá, gente, isso faz parte ali das coisas pra eu fazer por dia, que eu vou me levar pra frente, são arrumar os produtos, organizar os produtos, arrumar a loja da Shopee, tá, deixar tudo organizado, e arrumar todos os produtos aqui, pra daí eu ter um espaço, tudo, e que consiga fazer as coisas, isso aí, gente, não é assim, vou ficar fazendo até dezembro, e eu começo, não, não passa de outubro, não, não passa de outubro, não, olha, eu tenho, hoje é dia 15, eu tenho até o final de semana, pra já tá assim, adiantar décimo, no dia 20, que é no domingo, tá, hoje é dia 15, terça, terça à noite, já, eu, dia 20, no domingo, isso tem que tá adiantadérrimo, pra tá adiantadérrimo, gente, ó, fazer, claro que, dia de semana, eu sei que é mais desafiador, né, igual hoje, eu tô super cansada, assim, no trabalho, no cansaço físico mesmo, mas, né, nada que, dá uma descansadinha, e depois fazer, só que daí, no grosso mesmo, eu sei que vai ficar pro final de semana, apesar que dia de semana, dá pra fazer muita coisa, muita coisa, tá, então, vamos lá, estou animada, gente, só de falar com vocês, eu já me animo mais ainda, espero que vocês se animem também, e vamos juntos, tá, hoje, o que eu vou fazer, minha meta hoje, é, guardar os kits, no mantecar as coisas aqui, tirar as caixas, que estão caixas aqui, tá, essa dos últimos pedidos aí, que eu mostrei aqui no canal, estão aqui do lado, que eu gravei agora, né, final de semana, e, quando eu for arrumar agora, os kits, eu vou ver que kits, que eu ainda tenho, vou tirar pra frente, colocar esse pra trás, né, dos que eu já tenho, dar uma analisada ali, e, e deixar essa parte dos kits, onde, porque tem uma parte em cima ali, do armário, bem em cima, que é onde eu guardo os kits, os kits prontos, assim, então, eu vou fazer isso, e vai ser agora, então, hoje, a minha meta é essa, e depois eu vou fazer mais coisas, que vai dar tempo, né, que isso é pouco, digamos assim, eu tenho poucos kits lá, e, só organizar os que eu já tenho lá, dar uma catalogada, ver validade, só que eu sei que tá tudo boa, que faz pouquinho tempo, que eu mexi ali, e guardar esses novos, tá, então, vamos lá, e aí e aí e aí e aí e aí